Concorda comigo, Tiago? Claro que concorda, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Viu? Gente, o Tiago é empresário e também colecionador. E ele brinca que nem criança também, junto com os filhos dele, que ele já me falou, viu? Tiago, muita coisa que você trouxe aqui. Posso falar que é da minha época? Pode falar. Vai doer, né? Vai doer, mas é, gente. Mas é. Mas, pô, você tem brinquedos aqui de 40 anos? Mais até? Até mais de 40, se for pensar. Gente, é verdade. Brinquedos de até, o do Silvio. Tá. Star Wars 77, se for pensar. Nossa. E, Tiago, como é que você começou esse negócio de colecionar brinquedos? Comecei com revistinhas em quadrinhos, em 94. E brinquedos que ganhava, né? Dos pais. E a gente falava com o meu irmão, olha, Marcelo, vamos brincar com isso daqui, né? Ah. E guardava. Ah. Brincava com outro e ia guardando. Eu começava a guardar. Então, muito do que tá aqui é seu mesmo. Sim. Não foi que você pegou depois, comprou depois de colecionador também. Mas tem muitos aqui que são seus. São meus de infância. De infância. Natal, aniversário. Qual que é o preferidinho, o queridinho? Que a gente tem aquele queridinho, não tem? Tem. Qual que é, você acha? Eu gosto... Caverna do Dragão. Olha que graça. Apesar de não terem brinquedos, né? Caverna do Dragão aqui, ó. O Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos. Eu assisti a Mestre dos Magos de manhã, 10 horas, no SBT. Você viu? Um sinal, né? É um sinal. O SBT já estava na minha vida, já. Não tem jeito. Eu considero que a gente, assim, nós, os colecionadores, inclusive, nós temos um grupo, né? Que é o CCBRP. Temos um grupo que a gente considera que somos os guardiões dos brinquedos. Tá certo. Da infância. Então, eu pego com os filhos, com os amigos, a gente monta. Inclusive, teve uma cena muito legal. Um amigo colecionador de Playmobil também. Ó o Playmobil aqui, gente. Bem antigo também. A gente ia fazer uma matéria e começamos a montar uma cidade. Montamos a garagem de casa. Na garagem cabem dois carros. Nós montamos a cidade e o Playmobil. Na garagem toda? Na garagem toda. Nós ficamos mais ou menos umas 6 ou 7 horas. Nossa, que delícia. Nesse meio tempo, ele ficou sem bateria no celular. A esposa dele já tinha ido em necrotério, hospital, a família inteira procurando ele. Você vai imaginar que o teu marido está montando o Playmobil há 6 horas? Essa seria a desculpa mais criativa. Não é verdade? Ele estava comigo. Para qualquer coisa. Estava com você. Ele está de prova, está aqui falando na televisão ainda, estava lá com você. Outra coisa, você deixa seus filhos brincar com esses brinquedos aqui? Eles têm que idade? Eu tenho um de 2 e um de 8. O de 2. É um terror. Você deixa pegar em alguma coisa daqui? É um terrorista. Está tudo alto onde ele não alcança. Aqui ele é um terrorista. Ele dá para o cachorro. Dá para o cachorro, joga na piscina, enfim, todos os buracos que ele encontrar. Não tem noção ainda de que realmente é uma coleção. Mas o maiorzinho já tem. Sim. Eu construí uma sala em casa. É uma sala escritório, onde fica a mesa no meio e as prateleiras em volta. E os dois ficam ali. Eu solto. Pode brincar com esse daqui. E às vezes você vai lá e pega tudo? Dá aquela louca? Fala, hoje eu vou, sei lá, vou limpar ou vou brincar. Pega tudo, põe tudo no chão. Dá aquela olhada de novo. Conta para o teu menino de 8 anos que você, quando tinha 8, brincava com aquele brinquedo. Que legal, né? E ele me ajuda. A gente vai... Hoje a gente vai lavar, por exemplo, comandos em ação. Vamos lá. Comandos em ação a gente vai, limpa tudo com pincel, guardo. E a gente faz exposição. Como tem o clube, a gente faz exposição em vários lugares. A gente fica convidado e leva. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Próximo bloco, você mostra esse aí que está na tua mão? Claro. Então tá, daqui a pouco. Porque ele é muito bonitinho também. Já volto aqui, tá, Tiago? E agora eu quero mostrar mais brinquedinhos ali, é, da época de 1900 e bolinha, né? Que a gente não fala. Quero saber você aí de casa. Você não mandou ainda um WhatsApp pra gente, pro seu brinquedo? Manda aí, porque eu sei que você tem aí no seu guarda-roupa. Com aquele cheirinho gostoso que está guardado há 30 anos, lá, no Mucifim, lá no fundinho. Mas você sabe que ele está lá. Não é bem? Se a gente sabe o brinquedinho e as coisas que a gente gosta, a gente sabe onde está. O Tiago já trouxe todos esses daqui. Agora eu vou mostrar ele. É o Langolango. É o Langolango. Gente, você lembra do Langolango? Olha aqui. Ah, meu Deus. O Tiago, hoje em dia tem tanto brinquedo legal, né? Tem. O videogame que os meninos ali do Seis Samba falaram, né? É uma concorrência bem desleal. Muito desleal. Você acha que, mesmo tendo toda essa mudança, essa tecnologia e esse avanço, os brinquedos antigos, eles tinham mais graça, eram mais gostosos de brincar? Ou será que isso era porque era na nossa época mesmo? A gente não tinha opção. Eu acho que os brinquedos mais antigos, eles eram mais detalhados. Sim. Você pega a pintura do brinquedo, é muito, muito legal, é muito detalhado. Aqui, deixa eu ver se... O esqueleto do He-Man. Gente, o esqueleto. É. Morri de medo do esqueleto. E a gente no Brasil tem grandes fabricantes... Ai, peguei no esqueleto na sexta-feira 13. Ai, senhor. Ai, agora ele não vai parar mais. Tem o Fred Kulugger também. Não. Ele tá cansado, coitado. Tá cansado. Coitado. Tem uns 50 anos já esse esqueleto. Jude, ação. Aí passa, né? O desenho do He-Man, né? Eu acho que ainda passa. Você acha que antes tinha mais detalhes, então? Mais detalhes. O Brasil tinha grandes fabricantes, né? A estrela voltando agora, muito legal, né? Então, isso é muito bom. Os americanos, principalmente os americanos, eles gostam muito do brinquedo brasileiro. É? Eles são doidos. Olha! Há um mercado. Há um mercado muito grande por trás. E eles gostam muito... Não só pras crianças, né? Não só pras crianças. Aí é que tá. Não só pras crianças. Vamos mostrar essa nave? Olha que baita nave, gente. Que baita nave. De que que era? Essa é o Millennium Falcon do Star Wars. Star Wars. Aqui. Gente, olha o Laminha. Quem conhece o meu cachorro? É, meu cachorro não. Meu filho. Meu filho de pelo. Você já foi no meu Instagram lá pra ver a cara do Laminha? É a cara do Chubac. É, não é, Thiago? É igualzinho. É igualzinho o Chubacinha. Laminha! Muito bem. Ó, os detalhes. A gente pega, ele abre, ele acende luz. Tudo com detalhes da parte do filme, né? Não sei se... Pode pegar aí? Pode pegar. Pode pegar. Parece que vai desmontar. Não é. Porque é delicadinho. Com cena dos filmes, né? Tudo... Tá, os painéis ali, ó. Os painéis. Coloca a pilha, faz o som do filme, abre pra tudo quanto é lugar. Sabe o brinquedo que eu acho que voltou e que eu gosto muito, que eu tinha? O Gênios. Me fez lembrar isso aqui. Vocês lembram do Gênios? Que tinha que apertar, as cores iam se repetindo? Os meninos tudo novinho, não vão lembrar. Iam repetindo as cores, né? O vermelho, tudo, tudo. Era muito legal. Era muito legal. Eu jogo bastante Super Trunfo com o meu filho. O Super Trunfo. Cadê ele? Tá aqui, ó. Aqui, ó. O Super Trunfo. Nossa, eu adorava o Super Trunfo. Ó, ó. Lembra? Lembra, gente? Deixa eu pegar ele aqui pra ver. Ai, que legal que é. Eu fazia... Nossa, era uma competição, né? Na escola. Quem que mais tinha o Trunfo? O Trunfo, tá. Ai, que legal. Olha, inteirinho. Inteirinho. Isso aqui é de quando? Isso aqui é de... Acho que é de 90 também. 1990. Olha, gente, que legal. Muito show, né? Esse daqui também. Cartinhas inteirinhas. Inteirinhas. Esse aí, o que que é? Um desenho bem antigo. Esse é um... O Snorks é um desenho que passava também no moço. É muito antigo. De 1986. Esse eu não lembro. É. Acho que eu não tinha nascido ainda. Uns bichinhos na água. É um jogo de memória. É muito legal. Esse daqui também. Eu guardei também. E ó, esse aqui é legal. É aquilo que a gente falou na matéria. Gente, vai lá e compra um dominó que seja, que é baratinho. É tão divertido jogar em casa. Bom, pelo menos eu adoro. Não tem jeito. Tem um WhatsApp de telespectador. Vamos ver. Quem que mandou aí pra gente? Pode pôr no ar. O que que eles mandaram? É o Claudinei. Ô, Claudinei. Tudo bem? Claudinei é meu amigo de Facebook. Ele pôs assim, eu amo jogos. Eu amo. Eu brinco muito. Deixa eu ver, Claudinei. Que foto você mandou? É um joguinho da velha? Um jogo da velha. Nossa, é gostosinho também. De madeira, né? Eu acho que é esse. Isso aí. Valeu, Claudinei. Obrigada, viu? Por ter mandado o seu joguinho aí. É gostoso, né? Eu adoro jogar. E falam que tem que ser competitivo. Mas esse tipo de brincadeira, não. Isso aqui é gosto mesmo, não é, Thiago? É gosto. Parabéns. Obrigado. E você viu, a gente unimos, né? Essa brincadeira, os brinquedos. Quantas gerações, né? Tem aqui. E a gente começou a fazer... Ah, mostra. É, a gente começou a fazer... Deixa eu ver. Ó, esse aqui é o Thiago com a esposa dele que fazem. Depois eu vou marcar com a sua esposa pra ela vir fazer um artesanato aqui com a gente. Muito legal. E quem sabe ensinar um desses, né? MDF, esse aqui? MDF. MDF, ó. Presentão. Depois você entra em contato com a produção aí e a gente passa seu número, tá bom, Thiago? Obrigada por enquanto, mas fica aqui com a gente pra acompanhar a surpresa da Mayara. Tá bom? E ouviu o Seis Samba, né? E ouviu o Seis Samba também, né?